Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá rapidamente aqui. Estou fazendo esse vídeo num caráter de urgência. Urgência para explicar para você como funciona de fato a reserva de energia no Raval, nos PH Heavy principalmente. Eu percebi ontem que eu pensava errado e eu acho que a maioria dos usuários pensa errado em relação à reserva de energia no PH Heavy do Raval, tanto no GT como no modo intermediário. Gente, a gente vê muita reclamação nos grupos, nos grupos de WhatsApp que a gente tem e também no próprio aplicativo da JWM, de, poxa, poderia salvar o modo reserva de energia para a próxima vez que eu ligar o carro. Ou seja, fui lá, CT reserva de energia para reservar em 30%, 40%, 50%. Aí acaba a minha condução, quando eu desligo o carro, ligo de novo, ele não salvou. Porra, desculpa pelo palavrão, né? JWM, bota para salvar isso daí, né? Deixa salvo para a gente ligar o carro de novo e está lá em 30% de novo, está lá em 40%, enfim. Negativo. A JWM tem razão. Por que negativo? Porque a gente está entendendo errado como funciona a reserva de energia. E eu descobri isso esses dias, através de um usuário da JWM, mais um post da Auto, Auto Carro, uma coisa assim, e fui ler o manual. E fui ler o manual. E o que acontece? A reserva de energia, ela é legal utilizar para situações necessárias. Quando você realmente quer usar a reserva de energia. Tá? Qual o entendimento hoje que eu tinha, acho que a maioria tem aí, pelo que eu vejo nos aplicativos. Entendimento é, você está com uma energia aí de 80%, 80%, vamos dizer assim, você vai fazer qualquer coisa, você vai na viagem qualquer, e coloca lá para parar nos 30%. Eu quero reservar nos 30%, para quando chegar nos 30%, ele continuar guardando esse percentual de energia, usando energia bacana e ficando com uma velocidade boa no carro, né? Então, eu vou usar combustão, mas energia 30%. Mas não é fácil assim. O que eu quero te dizer? Vamos pensar comigo. Bom, se fosse só guardar energia, eu guardava em 100% sempre, né? Eu guardava em 100% sem parar. Mas onde que está o erro? De onde está saindo essa energia que está sendo gerada? E aí que é o fato. O pessoal acha que chegar lá no aplicativo, vou mostrar aqui já, coloca lá, já a energia é 30%, e quando chegar nos 30%, ele para de gastar energia e vai ficar guardando. Não é essa a ideia do carro. A ideia é, quando chegar nos 30%, vai entrar um modo... Aliás, quando eu baixar dos 30%, você está falando 30% na energia. Baixou dos 30%, chegou em 29%, ele entende que está menos do que você reservou, entra o motor a combustão, e o motor a combustão começa a trabalhar para gerar energia também. Só que aí, entenda, aumenta o consumo da sua gasolina. Aumenta o consumo da sua gasolina. Então, o que acontece? A reserva de energia, não é você estar ali 30%, 40%, 50%, e vai reservar e vai ficar ali parado. Não. Você está mandando o carro. Quando chegar naquela porcentagem, ou menor que aquilo, na verdade, se você colocou 30%, se você chegar em 29%, opa, liga o motor a combustão imediatamente, na hora, e começa a gerar energia, eu quero sempre ter 30%. Eu quero sempre ter 30%, ou mais, mas quero ter 30% pelo menos. É isso que você fala para o seu carro nesse momento. E aí, o que acontece? A gasolina natural que você usa, vai começar a gastar mais rapidamente, mais que o normal. se você faz 13km por litro na estrada, por exemplo, vai fazer 9,5km na estrada por litro. O carro vai exigir muito mais motor a combustão para sempre manter, ou chegar, naquela autonomia elétrica que você pediu. Tá? Então, não é apenas uma reserva. Existe um gasto, claro que não ia se regenerar sozinho, tão rápido assim, na energia, se não tivesse um gasto. Existe um gasto no motor a combustão a mais, onde se vai gastar mais gasolina sim, vai se consumir mais, para chegar naquele percentual. Então, vou explicar aqui mais facilmente para você, tá? Então, por que não é bacana não é bacana estar sempre salvo isso no aplicativo? Porque na cidade, por exemplo, você não precisa gastar mais gasolina. Você não precisa nem gastar gasolina, na verdade. Você está na cidade, na tua cidade andando normalmente, tem vários postos de elétricos para você carregar, por exemplo, tá? Você não tem nada setado ali. Tem que usar só a energia mesmo. E quando chegar ali perto do zero, ou no 5, ou no 6%, você vai lá e coloca na tua casa, no carregador, no all box e carrega, ou coloca num shopping qualquer, ou coloca num ponto aí gratuito, ou até no ponto pago, tá a cidade, né? Então, você não precisa forçar o motor sempre que chegar nos 20% de energia a gastar gasolina de graça, a gastar gasolina a mais, né? Não precisa disso. Então, quando que é legal o modo de você ligar a receita de energia? Quando você vai para lugares distantes, uma viagem longa que você não quer perder força, potência no motor. Aí, você liga a receita de energia. E quanto mais longe você for, você pode ligar mais ainda, tá? Ah, eu vou andar mil quilômetros. Eu vou andar mil quilômetros, mas eu não quero perder potência, desculpa, de energia. Eu quero andar sempre em alta velocidade. Então, coloca mais de energia de reserva. Alto, ou seja, 60 de energia. Você vai gastar mais gasolina? Vai. Vai gastar mais gasolina? Com certeza. Mas seu carro vai andar sempre na velocidade máxima, pode-se dizer assim. Ou sempre em alta velocidade sem perder desempenho, tá? Eu fui ler o aplicativo, fui ler o manual todinho da JWM, e justamente ele fala isso. Se você vai viajar, pegar uma estrada para curtas distâncias, que vai andar 200 quilômetros, por exemplo, não precisa nem ligar isso. Aí ele fala, praticamente ele fala isso. Ele fala, se você ligar, simplesmente vai gastar um pouco mais de gasolina. É o que ele fala, curta distância você não precisa. Principalmente se o outro ponto tem onde você recarregar energia de novo. Se não tem, é outra história, tá? Eu vou falar disso já já. Mas se o outro dia você vai chegar, tem onde carregar energia de novo, e é curta distância, 200 quilômetros, mais ou menos, por aí, você não precisa nem ligar essa função. Tá? Por quê? Porque você vai andar ele totalmente no modo elétrico, praticamente, né? Talvez no finalzinho ou não. Chegando se você quiser, vai ter uma recarga de energia, você não precisa gastar gasolina ainda mais. Porque quando se liga a reserva de energia, você gasta gasolina a mais. Tá? Agora, vai pra uma viagem longa, e você é um cara que gosta de andar bem, não quer perder a eficiência do carro. Então, se liga a reserva de energia. Quanto é a sua viagem longa? Mil quilômetros? 500 quilômetros? Aí você seta, aqui na configuração do carro, quanto você quer guardar de energia. Quanto mais longa você guarda mais pra andar sempre bem. que a combustão vai te ajudar a regenerar aquela energia. Pra você ter uma ideia, e você vai andar sempre em alta velocidade, tranquilamente, sem perder performance. Pra você ter uma ideia, um depoimento de um garoto aqui do aplicativo foi, ele sem querer descobriu isso também. Ele tava no carro dele, e tinha 40% de energia ainda, tá? Setado aqui no carro dele. Simplesmente, ele foi lá e colocou pra fazer um teste e colocou lá 50. Então, vou fazer aqui pra você na simulação. Você vai aqui, né? Configurações do veículo. Opa, mudei aqui. Não, deixa no normal. Vamos subir aqui. Reserva de energia, ó. Tá? 30%, padrão. Ele colocou aqui pra 50. 50, ok? Só que, no carro dele, tinha 30 já. Já tinha menos que 50. Nesse momento exato, entrou o motor dele, a combustão, a operar. E ele percebeu o quê? Que, o motor da combustão entrou, ele colocou 50, ele tinha 30 no painel. O que aconteceu? Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Quando ele foi ver aqui, o carro, começou a subir pra 40, consórcio dele, tá? 40 e chegou em 50. Tá? Chegou em 50. Ou seja, ele tinha uma autonomia de 30% de baladinho elétrico, colocou a reserva, tá? Vamos voltar aqui pra reserva. Colocou aqui pra 50. Então, você manda o carro fazer o quê? Olha, aciona o teu motor a combustão, que eu quero ter 50% de energia. Então, ele começou a produzir. Então, o carro produz energia, só que de uma maneira mais forçada, com o motor a combustível mesmo, pra chegar no 50. Entendeu? É isso que ele faz. Então, pra que que isso é eficiente? Tá? Isso é eficiente, de fato. Você vai viajar, e na cidade que você vai chegar, que você, o teu destino, por exemplo, tá? Não tem ponto de energia. Simplesmente não tem. E você quer, por algum motivo qualquer, usar lá a sua energia. Você quer usar a sua energia nessa cidade que você vai. Tá? E lá você sabe que não tem ponto de energia. O que que você faz? Coloca aqui pra 70%, 50%, 60%, tá? Por quê? Durante a sua viagem, ele vai carregar o seu carro, a energia do carro, com o motor a combustão. Vai usar mais gasolina? Vai. Uma gasolina se encontra em qualquer lugar, né? É fácil você colocar mais se precisar. Vai usar gasolina? Vai. Mas ele vai carregar a tua intensidade até onde você definiu na reserva ali. E quando você chegar na cidade que você quer, você só usa energia. você muda ali pro elétrico e só usa energia. É legal isso pra caramba. É muito legal. Porque você força o carro de uma maneira mais eficiente, mais prática, com o próprio motor a combustão. Claro que você gasta um pouquinho mais de energia, um pouco mais de gasolina, desculpa. Mas você vai pra onde você quiser e vai chegar lá e falar opa, cheguei na cidade e agora eu quero usar só energia. E eu já carreguei aqui com o carro mesmo. Então o carro realmente, além da regeneração automática de freio, de declives, que ele já gera energia também, normalmente, ele vai fazer, vai ter essa força maior do motor a combustão e vai forçar a energia a chegar até o ponto que você colocou. Tá? Isso é bem legal nesse sentido. No sentido de uma viagem longa ou algum lugar que você vá, você quer usar energia lá e sabe que lá você, por algum motivo, você não terá onde recarregar. Então você recarregar com o seu próprio carro com o motor a combustão. Pra isso serve a ideia de energia. Cidade precisa? Não precisa. Não sei o que seja de muitos na cidade o dia inteiro, enfim. Por isso que não é. Eu entendi agora, acho que vocês também, acredito eu. Por isso que no aplicativo vocês aqui não salvam automaticamente. E não tem que salvar mesmo. Porque eu não quero andar na cidade todo dia, por exemplo. E quando bater um certo número aqui, começar a entrar o combustão e gastar gasolina sem precisar gastar gasolina. Eu não quero isso. Eu quero isso nas situações extremas. Então eu quero isso realmente porque eu quero viajar pra longe e eu não quero perder performance. Não importa se eu gastar mais gasolina. Eu quero viajar com a performance toda do carro. Então eu acerto aqui em 30, 40%. Eu sei que ele sempre vai manter essa energia nas retomadas, nas marchas, na velocidade baixa. Ele vai ter energia sempre pra isso. Ele vai forçar o carro pra isso. Então você sempre vai andar bem. Ah, Guto, eu vou viajar pra longe mas eu tô nem aí pra energia. Então, beleza. Nem marca nada. Gasta gasolina normal. Aí você vai ter o consumo natural do carro que é de 13 mais ou menos quilômetros por litro fazendo aí na estrada. Pra esse peso tá bom pra caramba. E vai gastar com gasolina normal. Vai performance vai cair um pouquinho? Lógico que vai. Não vai ter o elétrico. Mas tranquilo. Agora não, Guto, eu quero ter potência. Eu vou tacar isso aqui no 100%. Bota a energia lá em cima e vai pra estrada pra longe quando você quiser. Ele vai gastar gasolina? Vai. Mas vai ter energia e vai ter potência sempre. Tá? Outro caso pra se usar também esse tipo de reserva de energia que também funciona pra você. Olha só. A nossa gasolina no carro né? Gasolina comum pelo menos no carro nos ravaus né? Gasolina comum ela tem uma estimativa de vida de 3 meses. 3 meses. Eu, por exemplo, coloquei gasolina no carro primeira vez só que eu peguei o carro porque não tinha nada e que eu não usei nada pra gente até agora. Ainda tem aqui, quer ver ó? 287. Nunca botei gasolina no carro. E só. Primeira vez só. E não coloquei mais em nenhum momento gasolina no carro. Tá? Mas eu sei aqui que já passou um mês e meio quase dois. Então quando eu chegar perto de 3 meses essa gasolina que tá aqui de novo tem que ir embora. Eu tenho que acabar com ela. Queimar a gasolina mesmo. Ou eu tenho que tirar o tanque na mão. Eu não quero fazer isso. Então nesse momento também é legal você usar reserva de energia. Por quê? Poxa, vai bater 3 meses de gasolina. Eu não consegui usar gasolina no carro que eu estou usando elétrico. Custo zero. Excedente. Fantástico. Mas eu tenho que tirar a gasolina daí. Não tem jeito. Eu botei a gasolina normal, comum. O que você faz? Ele agir a energia liga ali em 80%, 90% e manda barra na cidade mesmo. Por quê? Porque aí ele vai fazer isso. Ele vai usar a gasolina sem parar até a energia chegar em 90%. Então eu tô na cidade tá acabando acabando a minha energia. Tô batendo 3 meses de gasolina no carro já. Tá acabando a minha energia. Quase zero. Opa! Chegou a hora de eu usar a gasolina do carro. Na cidade mesmo. Vou aqui no carro e bota a reserva de energia no máximo. Pronto. Acabou. Nesse momento ele vai ligar o combustão na cidade mesmo e vai começar a queimar gasolina. Eu tenho que queimar? Não tem jeito. Eu vou tirar do carro e jogar fora? Então você queima a gasolina ele vai recarregar sem você precisar ir num posto de energia sem precisar carregar no teu box em casa ou num shopping ou qualquer outro lugar vai recarregar normalmente energia até chegar no 100%. Chegou... Olha lá isso. Nos 80% nesse caso aqui, né? Chegou 80% o que que você faz? Legal. Vai voltar a usar a eletricidade normalmente e aí sim você pode colocar novamente quando você precisar mais gasolina no carro. E quando colocar gasolina no carro é importante isso. Tente colocar de alta octanagem. Por quê? Porque aí essa gasolina dura oito meses segundo o Inmetro, tá? Gasolina comum dura três meses se atente a isso. A de alta octanagem dura oito meses. Ou coloca a de três normal também de novo e faz a mesma coisa de novo. Só calcula o tempo, né? Chegando em três meses de novo, gasta de novo aqui com o próprio combustível e produz energia, tá? Mas se você não quer fazer isso bota uma gasolina de alta octanagem pra durar uns oito meses pelo menos. E também, mesmo assim se não gastar gasolina chegando em oito meses não esquece de queimar gasolina. e a melhor maneira de queimar é produzir energia pro seu próprio carro sem ter que parar qualquer tipo de abastecimento elétrico. Gente, falei pra caramba, né? Mas acho que isso aqui é mega importante entender porque aí eu entendi de fato porque o sistema não salva a reserva de energia. Porque você não precisa disso em cidade. Você não precisa disso em viagens curtas. Você só precisa usar reserva de energia em dois casos. não quero perder potência nenhuma na minha viagem longa. Quero chegar e daqui até Rio de Janeiro Santos e Rio de Janeiro que são cinco horas vai em alta em alta performance. Liga a reserva de energia. Quanto mais longe você for liga mais. Tá? Quero chegar na cidade que eu vou e lá não tem ponto de energia eu quero andar com energia lá pra mostrar pro meu primo pro meu parente como é que é a energia do carro. Liga a reserva. Usa o combustível também quando você chegar lá deixe só no elétrico e você mostra pra galera como é que funciona o teu carro elétrico ou anda lá tranquilamente no elétrico. Tá bom? Ou quero queimar combustível. Preciso queimar pra poder pra poder me livrar do combustível de três meses. Tá? Então não é simplesmente ligar a reserva de energia e deixar salvo e acabou. Não. Porque você não precisa dela na cidade você não precisa dela em viagens curtas. O carro mesmo em viagens curtas já regenera um pouco. A gente decide em declive. Só precisa ligar ela em viagens longas. O próprio PDF fala isso. Em viagens longas não é que precise. É legal pra você manter um dinamismo do carro a eficiência do carro a velocidade alta do carro a performance do carro na verdade. Tá? Não é que precise. Então só ligue a reserva de energia em viagens longas ou nos casos que eu falei. Ou você quer carregar pra uma cidade que não tenha lá recarga ou você quer queimar combustível. Tá bom? Falei muito mas dei o recado acho importante a gente entender de fato como é que funciona a reserva de energia forçada pode se dizer assim aqui no... Vou desligar aqui porque eu não quero usar mais descobri que não preciso mais usar isso a não ser que eu vá querer queimar energia queimar um pouco de gasolina na verdade aqui ó daqui a um mês mais ou menos aí sim essa situação ou pra uma viagem longa que nem eu expliquei pra vocês Tá bom? Desculpa o vídeo longo isso que eu vou falar muito se eu não me fiz entender de algum momento manda mensagem que eu respondo sempre aqui nos comentários tá bom? E vamos continuar falando de aval aí vamos continuar juntos aí entendendo um pouco mais desse carro cada dia uma novidade novidades boas bem interessantes isso é bacana demais um abraço até o próximo vídeo obrigado